Os usuários do transporte público estão relatando transtornos com a proibição do Vale Impresso. A Aline Santos é quem mostra toda essa situação. Nas ruas da capital do Piauí, a movimentação de ônibus é tímida. Nas paradas, a demora cansa os usuários. Olha, tá muito complicada essa questão de deslocamento, né? Porque é uma coisa mais que necessária, né? Então, tá bem complicado pra todo mundo, né? Pra chegar no trabalho, chegar em algum curso que esteja fazendo, né? Eu passei mais de duas horas esperando, né? E complicado. A situação é bem calamidosa. A espera resulta em ônibus lotados e passageiros revoltados. Tá sendo um descaso com a gente que precisa do transporte público, né? Por exemplo, eu já tô aqui há mais de meia hora e ainda não passo o ônibus que eu preciso. Prejudica muito chegar no trabalho? Prejudica. Às vezes a gente tem que sair com duas horas de antecedência antes do horário de entrada no serviço. Justamente pra não correr o risco de chegar atrasado, devido ao atraso dos ônibus. Tá demorando muito. Tá demorando muito. Eu já contei na parada de ônibus, né? Não passou nenhum. Tá demorando muito. O estado de calamidade no transporte público de Teresina já é uma realidade que dura bastante tempo. Esta é a segunda paralisação realizada pelos motoristas e cobradores de ônibus da capital. Ela teve início dia 28 de outubro. Já são mais de oito dias de greve. E agora o usuário foi pego de surpresa com mais uma decisão. O cancelamento da venda de vale transporte e passe estudantil impresso. Eu acho que não poderia tirar não, porque todos precisam. Mais uma forma de prejudicar quem precisa do transporte público. Porque o vale não é um grande desconto, mas já nos daria um desconto a mais do que a gente pagar 4 reais na passagem inteira. A suspensão da venda de vales transporte e passe estudantil impresso prejudica muitos usuários, principalmente trabalhadores da zona rural e de quem usa transporte intermunicipal. Para o presidente da Associação de Usuários de Ônibus de Teresina, a situação é de calamidade e precisa ser resolvida com urgência. Precisamos de uma solução emergencialmente no sistema de transporte coletivo. E digo de passagem, não é tirando esse sistema que opera hoje, trazendo uma empresa de fora que vai resolver o problema não, que não resolve. Primeiro você tem que organizar a sua casa para depois você sair para fora. Então de imediatamente é o que estamos passando aqui. Está todo mundo aqui esperando, sofrendo dessa forma. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina divulgou uma nota esclarecendo que a venda do cartão eletrônico continua normalmente sem qualquer alteração. Olha, enquanto isso, o povo sofre. A S-Trans não respondeu ainda a reportagem, a gente aguarda ao longo do dia para dar essa resposta na programação da Band, em toda a nossa programação. O que é certo é que o povo não aguenta mais. O povo já está em completo desespero, porque olha, a gasolina está mais de R$ 7,00. Se você vai pegar um aplicativo, obviamente, se o preço da gasolina aumenta, a corrida vai aumentar. Se você vai todo dia para o trabalho de aplicativo e volta de aplicativo, e você ganha um salário mínimo, você está deixando seu salário no aplicativo. O cara que trabalha no aplicativo não suporta mais trabalhar no aplicativo, porque a gasolina está muito cara e ele está deixando seu salário no posto. O cara do posto está numa situação desesperadora, porque tem muito posto de combustível fechando. Essa é a realidade, porque a demanda, ela hoje, ela é grande. Tudo bem, ela é muito grande, mas o pessoal não tem como comprar. Com isso, você tem a gasolina para vender a um preço mais alto, e aí você está vendendo menos. Você sabe quem é que não está preocupado com isso? É quem está em cargo público e não paga o litro de gasolina que coloca no carro, que coloca no avião, no jatinho. É só no nosso, meu camarada. É só no nosso.